Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo e nesse vídeo a gente começa finalmente o KTA, a sexta temporada 2022, começa hoje no YouTube, hoje pra quem tá ao vivo na Twitch, então vamos lá, sem mais delongas, as ligas elas mudam entre uma temporada e outra, entre uma sequência e outra e o primeiro campeonato do ano foi o Dolphus Leagues Qualifier, pra quem acompanhou, a Injain se consagrou a campeã e as equipes que conseguiram brilhar e conquistar as vagas da Liga Ouro são, Hall of Fame, Omai, Esternan, Alma Eterna, Shiloh, Rafael, Injain e Solary, as oito melhores equipes aí de acordo com o qualificatório do começo do ano né, vale algumas ressalvas serenditas aqui, das quatro melhores do ano passado, vou falar pra vocês quais foram as quatro melhores equipes do ano passado, Imperor, Solary, Blonson e From the Abyss, dessas quatro equipes, a única equipe que permaneceu na Liga Ouro do ano passado pra esse ano é justamente a Solary, que foi a primeira das quatro a cair no Dolphus Qualifier lá, mas tinha a chave dos perdedores, eles conseguiram brilhar e mantiveram a sua vaga, o seu lugar ao sol, estão ainda na Liga de Ouro. Hoje nós vamos inclusive acompanhar no vídeo a partida entre Injain e Solary né, os atuais campeões ali do Qualifier, enfrentando os veteraníssimos da Solary, alguns dos jogadores mais experientes, patrocinados por uma empresa, então vai ser um confronto absurdamente feroz. Mas nessa temporada em especial, nós vamos acompanhar várias ligas mano, porque na Liga de Ouro estão todos esses times que vocês viram, mas olha a Liga de Prata, ela foi completamente reformulada, antes jogavam 50 equipes nessa Liga, agora jogam apenas 10 times, é muito pouco velho, são só 10 equipes na Liga de Prata, e olha as equipes, Gods, Smog, Semper, que é o time do The Fuse, e aí Solary, Gintoxic, Imperor, Espo, From the Abyss, Gildiment, Mafia e Polia, só tem gigante aqui velho, só tem gigante aqui, e é isso mano, e aí também tem a Liga de Bronze, onde tem algumas equipes brasileiras, como a Suicide Squad, como a famigerada Deck Víncep, nessa temporada a Tramontina, né, não vai se apresentar, mas com certeza tem mais equipes brasileiras, que eu espero conseguir acompanhar também. Então, é isso, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre o primeiro jogo do dia, que vai ser entre Engine vs Solary, lembrando que as equipes se enfrentam duas vezes nessa primeira fase inicial do KTA, Então nós teremos dois jogos entre Engine e Solary, esse é o primeiro, e as equipes são Romblard, Zobal e Saker pra Engine, e Steamer, Ekaflip e Killorf para a Solary. E é isso mano, é isso, o jogo já tá pra começar, os caras já se desafiaram, só falta o aval ali da Staff pra eles darem o pronto, e eu preciso mostrar umas coisas pra vocês também bem legais, porque geralmente um time quando ele é a... consegue a ascensão à Liga Ouro, ele ganha, eu acredito que seja do pessoal da organização do KTA, uma reformulação no logo se for preciso, se a equipe estiver de acordo e quiser, eu acho que a equipe do KTA faz um logo novo para o time. No caso dessa temporada, da última temporada pra cá, a única equipe que quis ou que teve o logo reformulado foi a Shiloh, e olha que bonito que ficou mano, um belo de um logo tá, o time do Zodiac, o Nolok, o Alaskaban e o Wind of Thunderflaversons mano, e olha como é que ficou, é aquele dragãozão lá de Pandala 3 né, pra quem já fez a linha de missão sabe como é que é, e ficou bem legal também o novo logo da Shiloh mano. E é isso, daqui a pouco o jogo começa, e você que tá pelo Youtube se puder, deixa o like, se inscreve no canal, e deixa o seu comentário, vai me ajudar muito mano. O mapa para o confronto é o imponente mapa número 21, o Astolfo já mandou um good luck, have fun, e o Showbiz também já mandou um good luck hein mano. E aí olha o espectador né velho, ah tá cheio de gente pra acompanhar né velho, olha quem tá no spec, Handguns né mano, a fera que tem nome. Outra notícia muito curiosa que eu preciso dar pra vocês né mano, sobre esse começo de temporada do KTA, uma notícia que envolve uma das equipes mais fortes do mundo, a Imperator. Houve mudanças no time da Imperator, eles estão procurando um quarto integrante, acho que eles ainda não encontraram, pelo menos né, tá ainda sem nome, e pra quem não entendeu, o Montesquieu saiu da Imperator. Então permaneceram Ward Portal, Ragácio e Argente. Esses três permanecem, mas o Montesquieu deixou a equipe, não sei exatamente quais foram os motivos, não vi nenhuma notícia falando do porquê da saída do Montesquieu, mas ele saiu. Então pode ser que chegue um membro novo aqui pra Imperator, ou que alguém em algum momento jogue também com duas contas mano. Lembrando que a Imperator vai querer também um jogador né, bem completo, que joga com muitos personagens. Todos os personagens, todos os membros da Imperator costumam jogar com vários bonecos né velho. Então provavelmente eles estão procurando alguém bem completo. Ouvi rumores de que eles tentaram contratar o Chanel, que é um cara que joga bem versátil. E tentaram chamar mais um cara também, não lembro quem foi mano, mas teve duas pessoas que eles convidaram. Mas parece que o Jean Abissi também foi interesse assim, não sei se rolou e tal. Mas né, já houveram alguns convites aí pra se juntarem a Imperator, até agora não sei quem é. Tá como Imperator no nome, então a gente vai descobrir talvez nas próximas semanas aí, ou só na próxima temporada, não sei. Mas é isso mano, e você que tá pelo YouTube, se puder, deixa o like aí que o jogo já vai começar mano. Salve salve Luizinho, muito obrigado pelo Recebe mano, muito obrigado pelos quatro meses. Tamo junto demais, boa sorte nos sorteios desse mês e é nóis meu amigo. Você que tá chegando agora né velho, tanto no YouTube quanto na live. Se você for assinante da Amazon Prime Video, saiba que você pode escorregar o seu sub, o seu Prime mano. E dessa forma você vai me ajudar horrores mano. Você vai conseguir me ajudar muito aqui a manter o canal de pé, né? Manter as atividades do Alphus ao Cubo. Eu agradeço do meu coração. E você ainda tem várias vantagens. Vai participar automaticamente de sorteios, vai participar de sorteios exclusivos, vai participar de sorteios mesmo quando você não tá na live. E mais uma série de coisas. E enquanto o jogo não começa, eu vou aproveitar pra fazer o Merchan né velho. Ah mano, o Merchanzinho do Magola né. Você também pode adquirir o seu cubinho de pelúcia mano. Pode ser seu, o nosso mascote, esse carinha aqui. Pode ser seu mano, exclamação loja pra quem tá ao vivo. Se você tá vendo pelo YouTube, na descrição desse vídeo tem o link pra nossa loja. Se você quiser fazer a compra de um cubinho, de uma camiseta ou até mesmo do pin do cubinho. Pra botar na mochila aí, no boné, sei lá, na bag né. Olha que bonitinho velho. Feito tudo com muito carinho, com muito amor. Pode ser seu. E é isso mano. Ó, nos últimos detalhes, nos mínimos detalhes né mano. Ó, tá escrito cubinho atrás e tal. E aí, ele é de metal mano. Muito bonitinho, reforçado, resistente. E pode ser seu mano. Tamo junto. Muito obrigado a todos pelo carinho. A gente envia pro Brasil inteiro. E se você quer ajudar o canal de alguma outra forma. A gente aceita doações através do pix. Dofosalcuba.gmail.com Manda o pix aí mano. Aceita as pix, Magola? Aceitas mano. Então dá ali. Tamo junto demais. Muito obrigado. E eu já não sei mais o que falar enquanto esse jogo não começa hein mano. Eu já não sei mais o que falar enquanto o jogo não começa. Ah, eu vou falar. Eu já falei isso antes. Mas pra quem tá vendo pelo YouTube, vale a ressalva. Vamos voltar aqui pro draft. Ó. Ainjane. Vai vir com Roblar, Dizobal e Sacrer. Certo? Salve Perseu. Muito obrigado pelos 10 meses meu amigo. Muito obrigado pelo resub. Querem um autógrafo? É um autógrafo mano. Pode mandar um escrevo lá mano. Dedicatório e tudo fi. Ah, comprou ganhou velho. Confia mano. Vai uma surpresa ainda. Perseu. Muito obrigado pelos 10 meses meu amigo. Boa sorte nos sorteios desse mês. Tamo junto demais. E é nóis mano. Muito, muito, muito obrigado pelo carinho velho. Se tiver mais um sub aí. Um sub sem bits. Ou um sub gift. A gente entra no hype train hein galera. Estamos a um. Temos dois minutos pra ganhar um sub. Quem puder mandar eu agradeço hein. Ó, vamos lá. Sobre as equipes. Ainjane tá com o Roblarge. Provavelmente vai ser de chance retirada de PA. Zobalzão. Eu apostei no Zob de Int. E o Sacra pode ser de Age ou de Terra né mano. E aí Steamerzão de Int com suporte. Eca de Int eu acho. E o Killorf. Mano, o Killorf eu acho que vai ser de chance. Vamos ver. O jogo começou mano. Começou. Bora. Zobal veio de empurrão hein mano. Zobal de empurrão do Showbeats. O Show tá com o Sacra de Age. E o Roblarge é o único que eu acertei né. O Steamer tá com bastante esquiva de PA. Steamer de suporte também acertamos. Eca Flip é de Inteligência também. Tamo correto por aqui. E o Killorf. Mano, o Killorf tá com muita esquiva de PA. Mas tem pouco bloqueio. Será que é muita resistência crítico também. Não sei hein mano. Vamos ver. As apostas estão encerradas. Quem apostou apostou. Quem não apostou não apostou a mais. Tem mais de 400 mil camas de gelo na Solary hein. Mais de 400 mil camas de gelo na Solary. Mano, meio milhão de apostas aí hein velho. Que beleza. Vamos ver velho. Esse é o jogo 1 né. O jogo 1 entre Solary e Enjarni mano. Vamos ver aqui quem tá usando montaria. Ó, temos uma Montascote no Coke e só mano. E um Vulcorn no Twips que deve ser o de PA com retirada de PA. Né? Porque é bom demais. Bom, Twipsão da massa foi bufando a turma ali né velho. Ficou por isso. Botou as bombas, não sei o que, não sei o que lá. E quem joga agora é o Killorf mano. Já gastou ferocidade. Já tá bufando escudo no Eca mano. Esse Eca vai vir pra cima se bobear hein. O Twips também deixou o show aqui né mano. A Verna hein. A Verna Wielers. Bom, vamos lá. O Astolfinho já tá de raiva ali com bufada. Coisa interessante a dizer né. Casca de Bruce aqui pra dar esquiva PA no Slidax. Escudo de resistência à distância no Coke. E, bom, é isso né. Os outros tão com escudo de corpo a corpo ali. O Roblard, o Sacra e o Killorf. E o Zobal com escudo de dano empurrão. Vamos ver como é que vai ser o turno do show. Já deu mutilação. Trocou ali no assalto. Vai usando dois meninos de invocações. Vai botar uma espadinha. E é isso mano. Nada muito ofensiva à equipe da Engine por enquanto. E a Solary, obviamente que não vai ser ofensiva agora. Até porque eles tão jogando aí no modo de defesa né. No modo tranquilo. E é isso. Tem que bufar a torre e tal né. É completamente compreensível. E a grande curiosidade agora. Tá em saber se esse Show Beats vai usar o Plastrão no turno 1 ou não. O Eka como era esperado. Tá de inteligência. Finalizou a bomba ali no amortecimento né. Foi pra cima. Já usou a perícia de gato ali né. Domínio de invocações. Deu um Dali. Não sei o que mais. E é isso. Salte e Tanchi e Ciangal. Puxou ali. Escondeu o Batiscafo. Já ficou no jeito. Pra talvez né. Mano. Se quiser né. Vamos ver o que vai fazer. Vamos ver. Vamos ver. Ia falar de Dick. Mas acho que não vai dar Dick na torre que vai ser a Upada né. Provavelmente isso não vai acontecer. Então. Vamos ver qual é que vai ser isso aqui velho. Malvi Sago. E aí Arthurzinho. Seja bem vindo mano. Muito obrigado pela presença. Ó. O Zobal já invocou a mascareta. Deu perícia de máscara. Não gastou o plastrão. Mas deu duas tortorugas ali nos seus aliados né. É curioso. Eu também acho que não é muito bom gastar plastrão logo no turno 1. Às vezes é bom no 2 ou no 3. Porque já tem a Pritec. O jogo ainda tá sendo bastante estudado. Os caras ainda estão bem longe né. Dá pra se dizer. A locomoção das duas equipes é muito interessante inclusive. Viu mano. O Steamer né. A gente sabe bem que atravessa o mapa com total facilidade. O mesmo serve para o Ekaflip. O Killorf então. Se tiver na presa já dá o faro. Pula fácil. Zobal. Locomoção absurda. Buffa PM né. Pô. Sacra é sacra né pai. E o Hulby a mesma coisa. Então eu diria que em locomoção por locomoção. As duas equipes estão muito bem preparadas nesse quesito. Então... Vamos ver como é que vai seguir velho. Ó. A Engine tá me parecendo com uma postura assim bem defensiva né. Eu diria. Não quer tomar o faro e a gangrena de graça. Porque quem joga depois do Twips é o Killorf né. E o Killorf é o boneco ali que dá mais erosão de maneira né. A curto prazo assim. Mais rápido sabe. Porque ele já dá a gangrena lá. E dá presa também. Que se for presa ou se for prêmio da caça. Né. Provavelmente vai ser prêmio da caça. Aumenta 10% de dano recebido pro alvo. Então é muita coisa e eu acho que tá certa a atitude do Twips. De não vir pra cima pra já não tomar tudo isso na beça né. O Astorfinho já botou a trap de dar PM ali pros amigos. Curioso que ele botou num lugar meio ruim né mano. O que ele botou aqui no meio. Nem ele andou na própria trap. Nem ele andou na própria trap. Eu acho que ele deixou pro steamer mesmo. Mas assim. Curioso né. Ó lá ó. Trocou de lugar com o Eka. Mano. É por que que ele não botou a trap. Tipo pô. Se ele tivesse colocado a trap aqui ó. Eu não sei se essa trap pode ser colocada só em reta tá ligado. Mas se ele tivesse colocado nessa casinha aqui ó. Tá ligado. Essa aqui atrás do corpo do steamer. Ele teria ativado. O Eka ativaria andando. O próprio steamer. Mas não sei né. Vamos ver por que que isso aqui tá aqui. Eu não entendi muito bem não. O Mogli faz parte de qual equipe? Da equipe Femton. Ele tá jogando a liga de prata o Wilson. Na camisa pode pôr o nome? Você autografa o cubo? Autografa o cubo. Se quiser. Vai com uma surpresinha mano. Um cartãozinho de agradecimento. A todas as compras eu mando. E lá eu coloco uma escrita agradecendo e tal. E lá escrevo. Mas posso escrever no cubo também. Se você quiser. Só coloca nas informações. Me avisa que quer. Que eu coloco sim. Arranjo. Dá bom jeito. A camisa infelizmente não dá mais pra ter o nome personalizado mano. Porque ela só pôs personalizar na pré-venda e tal. Porque eu mandei fazer numa empresa de fato. Mas existem ainda alguns modelos disponíveis. A camisa ela vem sem o nome. Mas ela vem com o número 10. Mano. Poucas peças mano. Poucas peças. Salve salve. Seja bem-vindo. Mark. Muito obrigado pelo follow. Tudo bem com você? Vamos ver o turno do Zobal mano. 14 pontos de ação. 8 de movimento. O Eka correu. Mano. Os dois times aqui um correndo do outro hein mano. Jogo mais estudado que esse não tem né velho. Eles tão correndo porque. Acredito eu que a ideia da Injainy. Talvez seja puxar um com o Sacra. Mas é aquilo que eu falei mano. Todos os bonecos aqui nessa partida. Sem exceção. Tem uma locomoção muito forte mano. Eu diria que de todos esses que tão sendo usados. As únicas duas locomoções melhores do jogo. São a do Steam. A do Heliotropia e a do Scheller. Depois desses dois. Todos esses que estão no mapa. São os que tem as melhores locomoções. A Pritec acabar a desvantagem pra Injainy. Ah. Eu não sei se é pra Injainy. Porque tem Zob né Ojo. Tem Zob e o Steamer. Os dois escudando o jogo inteiro. Eu diria. Né. Que escudo por escudo. O do Steamer pode ser até menos eficaz que o do Zob. Mas o Steamer ainda cura um pouquinho também né. Quando dá o escudo. Mas é. É doideira. Vamos ver. O Slidax não quis saber de brincadeira não filho. Ele não evoluiu a torre de escudar não. Ele meteu a perfuradora no 3. E já erodiu mano. Erodiu a Tintela ali do Twips mano. E a NA velho. NA cura. O Eka também cura né. É verdade. Tem muita cura ali na Solaris. Tem um bom ponto. Mas aí ó. O Eka tava exposto lá também. Não deu pra entender muito bem né. A play do Eka foi muito estranha velho. Pra ser sincero. O Koki correu muito. E ficou no lugar que o Roblox conseguiu puxar. Mas puxou bem né. Ele colocou a armadilha magnética ali. Pra conseguir tirar o cara da parede. Desescondeu o Eka Flip. E olha o que ele fez hein mano. Belo turno do Twips hein mano. Esse cara ele é ousado. Joga muito de Roblox. E joga muito de Shell. A principal classe dele é Shell. Mas ele é muito bom de Roblox. Como vocês podem ver aí mano. E agora. A bomba. A pressão caiu toda pro lado da Solaris. Porque onde que tá o Eka aliado né. O Saka vai jogar. Aspas liso né. Mas a vantagem. Ainda eu diria que é da Solaris. Porque o Roblox tá erodido. E é o único erodido até então. Nesse momento do combate. São 30% de erosão nele. O Astolfo deu a prêmio da caça lá. Mais 10% de dano ali no Twips. E quem joga agora é o Showbits. Vamos ver o que ele vai fazer velho. Já deu a fulgurança. Se puxou no Eka. 35% de res ao ar do Eka Flip. E vamos ver mano. Eu não entendi muito bem. Por que desse escudo de resistência à distância né. Bom. Talvez ele tava esperando. Os OBS de dano à distância né. Talvez. Porque eles colocaram bastante esquiva de PA. A Solaris tava esperando. Ué. Tem o Roblox também né velho. É duro mano. Tem que ter muita coisa nos sets. Pra enfrentar o time da Engine ali. Mas aí jogou muito bem o Show. Porque ele bateu no Eka. E tirou da vista ali o Twips. Que tá erodido né. Jogou ele lá pra longe. Mas quem joga agora é justamente o Eka. Que tá do lado do Rob né. Nesse exato momento. Mas ele pegaria o Rob também onde quisesse né. Isso não seria problema. Lembrando que o Eka Flip tá de saltitante. E de inteligência. Então ele vai conseguir sair daí. Vai conseguir dar mais erosão ainda no Roblox. Ele pode sair dando amortecimento também. Olha lá. Já usou o jogo de dados. Aí ele vai usar 2 Miai Ai. Talvez não. Amortecimento agora no Roblox. Ou não. Ah vai correr demais né mano. Os caras da Soler estão. Estão saf né velho. Mas. Né. 33. 43% de erosão no Twips nessa altura. E onde que o Eka correu né. E aí o Sobal de empurrão joga agora. Não tem muito o que fazer. Mas são muitos pontos de ação pra ele hein mano. Muitos pontos de ação. 15 PA. 7 PMs. E um sonho pro Show Beats. Lá vem ele. Deu a torta no próprio Roblox. Pra jogar pra trás. Trocando com o Sacre né. Uma jogada defensiva. Sobraram 13 pontos de ação. Deu o Pastrão. Ok. Deu o PM no Rob. E torturou o ganho do Sacre. Passou com 3 PA. Sim. O Twips tem canal do YouTube. Ele faz solotejo mano. O Twips ele faz bastante solotejo no YouTube mano. Já solou servidão de Shadow já mano. Esse cara é maluco. Mas aí o Zidak também não quer saber de conversa. Vocês não vão me dar o Roblox pra eu bater? Então eu vou bater no Sacre mesmo. E toma. Já toma. Já são 30% de erosão no Show. Tá com 2700 de vida o Show mano. E aí toma mais o Arco Ront. Bateu mais um Teco. Ele botou o Batiscafo pra cá né. Evoluiu pro level 2. Beleza. O Batiscafo vai escudando aí com a Flip. Escudou também o Killorf. E quem joga agora é o Roblox. 14 pontos de ação. 7 de movimento. O Roblox que ainda não conseguiu fazer uma jogada ofensiva né. Ele fez muitas jogadas de posicionamento. De buff. Mas ele tem que aplicar erosão. Pra que o time dele desfrute desse... Desse lado aí do game né. Que é o lado muito decisivo pro PVP do Dolphus. A erosão. Ele se bateu ali de maneira muito inteligente. Pra trocar e jogar com o Sacre. Essa jogada foi legal tá mano. Essa jogada foi top tá velho. Ah vou falar dele. E aí ó. Só porque eu falei né velho. Olha o que ele fez hein mano. Olha o que ele fez. Já jogou pra lá. Erosão dupla nos inimigos. Tirou a PA também. Ficou por isso. Mas aí o Astor tá no modo cachorro. Já vem fazendo cachorrada. Bateu a primeira em um. E aí mudou o alvo hein. Presa no Sacre. Tá erodido. Mais gangrena. Já são 50% de erosão pra esse Sacre aqui. Muita erosão nele. E a situação do show tá complicada mano. 2.245 de vida. E vamos ver. Mas Sacre é Sacre né pai. Costuma dizer aquele ditado também né. E o Clorfon tá de terra mesmo. Falei que seria terra ou chance né. Foi de terra. Correu. 1.673 a vida do show mano. 4.003 de vida máxima. Vai ter que fazer alguma coisa interessante. Ele pode bater bastante no Slidax tá mano. O Slidax tá com 36% de erosão. Tem muita resistência ao ar né mano. 40% é muita coisa. Mas eu diria que é o melhor alvo aí mano. É o melhor alvo. É o que tá mais tecado. Ó lá ó. Já deu um Assalto. Botou Marfim nele agora. Né. Ativou o Marfim. Assalto de novo. Carne e Ficina. Trocou no Zob. Ó e ficou por isso. Bela jogada. Mas bem arriscada também né. 1.500 de vida no Sacre pô. Bela jogada. Mas bem arriscada. 2.909 de vida pro Steamer. 3.800 a vida máxima dele. Na sequência. Joga o Eka. E depois dele o Zob. O Zob tem 13 PAs nesse turno. O Eka tem 11. Será que ele já vai dar um escudo ali no Slidax mano? Será que ele vai dar uma erosão. Andar aqui. E dar os rugidos feridos pra curar. Nunca se sabe. Deu escudo né mano. Contra golpes milionários. 9 pontos de ação. 6 de movimento. Toma a mascareta. E o Zob apanhando na erosão também. Já tomou. Né. Nesse momento são 36% de erosão no Zobal. O time da Soler é que tem muita erosão. O potencial deles é muito bom. Muito forte essa equipe. E vamos ver como é que segue o jogo. Chega a vez do Zobal. 14 pontos de ação e 7 de movimento mano. Deu um apostasia né. Pra se empurrar. E aí. Nossa. Bateu demais mano. Bateu aí uns 1.600 mano. Uns 1.600 e pouco de dano no Slidax. Deu uma tortoruga lá no farm gerado show. E ficou por isso mano. Olha a vida máxima do Slidax mano. 3.064. 2.400 de vida pra ele. Mas o Sackler. Bom. O Sackler não tá erudido né velho. E Sackler é Sackler né. Diz aquele ditado. Vamos ver. Quem joga agora é o Slidax. É difícil hein mano. Difícil. E ele não quer saber de nada mano. Ah NA. Viraram pro Zob velho. A Soler tá nessa mano. Se não tem tu vai tu mesmo. Quem tiver por aqui vai tomar soco na cara né velho. 4.600 a vida máxima do Showbiz. A mascareta nem morreu. Ainda tem 700 de vida. E o Slidax correu se puxando ali na perfuradora. E meio que ficou por isso cara. Quem joga agora é o Trips. Vamos ver. E ele tem uma bomba grandona ali tá. Tá guardadinha ali. Mas qualquer hora ela vem se mobiar né. E ela vem. Sacou legendo a raba. No ritmo do vem neném. Ritmo do vem. E aí ó. Falei que ela viria. Já puxou a bomba. São 7 pontos de ação. 4 de movimento. Deu remissão. Muito bem jogada essa remissão. Pra ficar empurrando o Killorf pra longe né. Puxou mais um pouco a bomba. São 3 PAs e 2 PMs. E colocou também uma armadilha magnética ali pelo campo hein. O Killorf. Remissão faz o que né. Cada vez que alguém apanha no corpo a corpo ele é remissionado. Ou seja ele é empurrado. Só que aí o Killorf já ficou inabalável né mano. É um mais ligeiro que o outro aqui velho. Você achou que o Astolf ia cair nessa show. Só que ele gastou PA fazendo isso né. Então também deu um pouco certo a jogada da Enjain né. Fez com que o Killorf gastasse PA com outra coisa. A não ser só bater no Zobal. Que ficou mais exposto né. Ele ainda tem muita vida máxima. O Showbeats tá com 4.371 de vida máxima. A mascareta não morre de jeito nenhum velho. O Steamer já bateu. O Killorf já bateu. E o Bagu tá vivo aí ainda. E o Eka também né. O Eka também bateu no... No Zob não? Ah deve ter batido velho. Ó o Sacrezão. Já deu uma torta. Deu assalto. Deu penitência no Zobal. Ele é maluco hein. Passou o Eba no Killorf. Trocou na bomba. Ficou por isso. Por que ele não deixou a bomba na... Por que ele não deixou a espada aqui velho? Tá ligado? Pra ficar na frente dele. Porque assim... O Zobal tá bastante erudido? Tá. Mas o Sacre tá muito mais prejudicado né velho? Tá com 1.300 de vida pô. Eu deixaria a espada aqui pô. Tá maluco? Talvez ele queira esconder a espada pra usar sacrifício nela. Tá ligado? E curar um pouco da vida no próximo turno. Mas assim... Né? Valente e é milionário hein. Olha lá. O Eka colocou o gatinho. Bateu lá o rugido felino. Trocou o lugar do Zobal com o Sacre. Deu outro pra bater no Sacre. E ficou por isso. Tá difícil pra Solary mano. Enquanto esse Sacre aí né. Não morrer. Ah é verdade. Ele não tem sacrifício. Tá de penitência. Acabou de usar penitência no Zobal. E meti essa. A penitência é variante do sacrifício né galera. Então não sei. Por que ele escondeu a espada. Pra ser sincero. Bom. Vez do Zobal. 11 pontos de ação e 7 de movimento. Vamos ver o que ele faz. Turno 5 já né. Lembrando que ele deu o plastrão no turno 2. Se eu não me engano o plastrão libera pra ele no próximo turno. No 6. Correto? Bom. Será que era essa a ideia desde o começo? Acho. Bom. Pode ser que seja né. Se foi. Ele pensou mano. O ser humano à frente do seu tempo. O Sacre. Porque pra isso ter acontecido com o Zob. Teve que ter a troca entre os dois de lugar. Graças a penitência. Enfim. Vamos ver. Se foi. O cara é gênio né. Bom. Vez do Zidax. Já se buffou ali blindagem. Ganhando o escudo. Se puxou de respiração na pescadora. E vai finalizar essa bomba. Finalizou a bomba sem maiores problemas. E bateu uma luneta lá no Sacre. 3.794 a vida máxima do show. Lembrando que ele tá com 40% de erosão mano. Tá muito exposto esse Sacre aqui. Tem que esconder eles. Não vai morrer hein. Sabe disso né Twips. Se não proteger seu Sacre. Apesar que mano. Só vai fazer o Killorf gastar mais ou menos pontos também né. Depende da situação. Porque o Killorf se quiser pular no Zob. E se pular no Zob ele pode ir por Sacre rapidinho. E até andando né. Olha o tanto de PM que tem. Ah ele é ligeiro né mano. Já jogou o Sacre lá pra trás. Mas é aquilo que eu falei mano. O Killorf pode muito bem pular no Zob e chegar no Sacre. Se for o desejo dele. O Killorf vai tomando dano ali do Zébano. Do Ébano do Sacre. Tomou aí bastante dano hein mano. Mais de 300 de dano. O Salatar mandou que acredita que o Sacre deve estar de pune. Porque tem 3 erosões na outra equipe. Concordo John. Concordo. Bela observação velho. A hora que esse Sacre também dá uma punição. Vai estralar o chicote hein mano. E a resistência neutra dos caras mano. 12, 11, 21. Né. A do Killorf aí tá um pouquinho melhor. Mas a do Steamer velho. 12 e a do EK11 mano. 12 mola é diferente né velho. Ah Metista. Fala tu. Se ele tiver loucura sanguária 3 apelo eu roubo a vida toda. Ah não. Mas aí a punição vem forte né. Com duas espadas. Já bufou a mutilação. Se curou um pouco na desolação também né. E na Crocaliber. Se curou muito o Sacre agora. 2.418 de vida. 1.726 de escudo. Quem joga é o Eka Flip e o Kolk. Eu acho que precisa ser um pouquinho mais ousada a equipe da Solary mano. Tem que ir pra cima dos caras pô. Principalmente o Eka que é o personagem que tomou menos erosão até agora. E é o que ele vai fazer? Não. Não é. Ele vai reagrupar o Batiscafo aqui pro Batiscafo dar escudo em todo mundo. Protege um pouco o Zobal, o Killorf também. E é isso mano. Deu escudo nele. Voltou ali na Salchitante. Tem 6 pontos de ação ainda. E né. Um turno de pouca eficiência do Kolk eu diria. Não fez nada mano. Fez e fez. Mas no final das contas fez pouco. Só ficou esperando. Eu não tô entendendo o que a Solary tá esperando né mano. Tá esperando a hora certa pra dar o bot no Sacre né velho. Basicamente é isso. Mas investida por investida velho. Quem foi mais eficiente até agora foi a Engine tá. Os caras tão bem na parada. Aí o time deles também ficou muito a pé né mano. Muito a pé. Zobal, Roblox e Sacre. Mas aí o Dereft tava lá né. Fez quem quis. E Sacre vai ser difícil de morrer? Vai mano. Todo Sacre vai ser difícil de morrer. Agora quando ele tá auxiliado por um Zob né mano. E ainda com o Up de um Rob. Ah o boneco faz milagre velho. Pode confiar. Pra mim vai dar Engine nessa partida aqui. Mas sem querer zicar. Já zicando né velho. Vamos ver como é que vai fazer o Zidax agora. Vai dar Recursividade. Beleza. Aí ele dá Recursividade. Vai andar pra cima. Bater uma emboscada no Zobal. E se puxar com aspiração nos pecadores ó. Ah velho. Aí tá ligado né fi. Olha lá. Foi mano. É a famosa jogada do Yo-Yo. É muito boa essa jogada mano. É. Essa jogada de origem asiática. Veio lá do Japão. Jogada Yo-Yo. Muito, muito forte né velho. Você dá uma torre. Você empurra por ela. Bate no cara. Se puxa e se esconde. É perfeita. É o movimento do Yo-Yo velho. Eu adoro. E aí vamos ver o Robloard. O Robloard tem as mesmas tendências né velho. Pode ver que ele é tão asiático quanto o Zidax né velho. Já chegou. Dando dois mosquete lá. Tomelik e Tomelik. E é isso mano. Quatro PAs ainda pro Twips. E vamos ver se ele vai querer voltar. Já voltou né velho. Ou ele vai levar o Zidax né. Não. Voltou e levou o Zidax. Puxou aqui o Zidax. É. É belo jogo ali do Twips mano. Tá jogando muito cara. Tá jogando muito velho. É tomar lá da cá velho. É tomar lá da cá. Vai ter mais jogos hoje. Vai ter mais jogos hoje. Com certeza Suquitas. Tá jogando Engine versus Solary mano. Esse é o primeiro jogo. Eles se enfrentam hoje duas vezes. Aí o Astolfo também foi ligeiro. Ele sempre usa o chamado da Matilha mano. É a segunda vez que eu vejo o Astolfo usando esse peitinho. Isso que é muito forte. Traz todo mundo pra perto. É uma forma de você ruxar e trazer seus aliados pra perto de você né mano. Ele erodiu o Zobal e bateu na mascareta. Eu não sei se... Bom, focar o Zob é bom né. 4.015 de vida máxima pra ele. Só que olha o Saker agora. Vai pegar o Slidax na chinelada hein. Ó. Vai passar o Ebano nele também. Lembrando que o Saker também tá de croca tá. Foi Ebano. Foi croca. Se curou. Bateu. Se escondeu. 2.000 de escuda. 2.000 de vida. 2.300 a vida máxima do Slidax mano. Essa daqui vai dar Engine. Não tem jeito. A Engine vai chegando. E vai chegando pra se manter hein velho. Esses caras aí velho. Ó. É um time a ser batido nessa liga de ouro viu mano. Tuíps e show. Um belo de um dueto mano. Um belo de um dueto. Os caras tão muito fortes mano. Esse Saker é KTA. Ai ai ai. Os caras tão brabo mano. O Eka foi bem ali né mano. Bateu. Erodiu o Zobal. Tirou o alcance. Matou a mascareta. São 2.800 de vida pro Zob. 3.800 a vida máxima. Mas ele já joga agora. E tem plastrão. Só pra lembrar. Torno 7. Eu tenho quase certeza que ele tem plastrão velho. Mas ele não quer saber de plastrão não. Se bobear hein mano. Será que ele mata o Slidax mano. Eu acho que não. Ó. Botou o Dali. Vai dar pivô. Trocou de lugar com Eka. E aí é comédia. E tome velho. Toma outra mano. Se uma não tá bom. Toma duas. Ou ele vai né. Dar um Dali. Trocou a máscara. Ganhou o PA. E toma carnaval. Ele deu carnaval pra se bufar um escudo né mano. Muito inteligente inclusive. Muito inteligente por sinal. Olha como é que tá o Zidax. 1.965 a vida máxima dele. 1.542 de vida. E quem joga na sequência é o Twips de Hob. 10 APs pros Zidax. Eles tão focando no Zob né mano. Então o Zidax vai fazer o que? Vai bater no Zobal velho. Bateu 1.060 no Zobal. Bate muito o Steamer né mano. Deu o Dic ali no Batiscafo. E é isso. E também foi usando uma blindagem pra ganhar 480 de escudo. Eu não sei mano. Eu não sei dizer. Mas algo me diz que... Eu acho que eu teria preferido o Zidax jogando de torre de... De Batiscafo o tempo inteiro tá ligado? Dando PA pros caras e... Só fazendo o suporte mano. Ficando menos exposto né. Porque ele tá sendo o alvo porque ele é o cara que tá ficando exposto né. Porque ele foi pra jogar do Yo-Yo pra dar erosão e tal. E aí tá sendo bem focado. Mas tá com 1.130 de escudo né. Bastante escudo. Lá vai o Twips. Empurrou o Killarge pro lado. Vai empurrando o Eka pro outro. Vai dar... Oh! Meteu um Kabum ali na equipe inteira. E vai bufapear em todo mundo. Ficou por isso. Lá vai o Killarge. Joga agora o Astolfo. Veio pra cima. Usou a famigerada... Famigerada do rádio. Entrou na forma de cachorro. Voltou a focar o Zobal. Prêmio da caça nele. Tá dado. E agora deve bater legal o Astolfo mano. Ó o molosso dele quanto que bateu. Mais dois Dogs. Faz muito dano do Zobal no Zobal né. E aí já tá... Mano. Tá tudo bem equilibrado agora velho. Lembrando que o Sacker não tem sacrifício né. Ele tá de penitência. Se puxou na torre. Vai finalizando a torre. Porque tá de dique e o steamer né. Tem quatro PAs ainda. Mas mano. Esse Zobal aqui tá com 1.400 de vida velho. E aí. Não vai fazer nada pra atrapalhar o Eka show. Tá maluco? O Zobalzão Perug ia morrer mano. O show é maluco. Eu não sei se ele tinha muito o que fazer. Opa. Como não né velho. Nossa. Olha como ele jogou velho. Olha a jogada desse cara com 5 AP no final do turno mano. Ele tirou a diagonal né. Trocando com o steamer e jogou o Zobal lá pra longe pra ficar escondido do Eka. Mas o Eka vai chegar né. Ele chega. Vai bater. Mas não vai matar. Uma Saltitante e ele já pega a visão. Uma Saltitante, dois Miayai e um amortecimento mano. Olha lá ó. Saltitante, Miayai. Miayai de novo e amortecimento. Não. Amortecimento nada. Deu escudo no steamer. Mano. E a Soler chegou velho. Milacurosamente né. Milacurosamente né. A Soler chegou velho. E aí mano. Ziken é enjane com força. 1800 a vida máxima do Slidax. Mas ele tá com 1700 de escudo mano. E joga agora o Showbeats. Com 500 de vida e 2300 de vida máxima. Bufou o plastrão. Vai matar a torre. Vai tentar né. Ele não mata hein mano. Duas comédia. E um pivô. Nossa. Ah tá. Correu. Ele vai falar. Pô ele vai ficar aí pra tomar da torre mesmo? Mas não né. 11 PA as 8 PMs do Slidax. E vamos ver o que ele vai fazer cara. E aí Drunkstar. Quem tá vencendo mano. Tá um jogo muito parelho velho. Tá bem mano. 50-50. Olha isso. Ele deu uma emboscada mano. Trocou, 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 trocou. Trocou umas 35 vezes. Mas é isso. É mano. Eu não sei não. Mas eu diria que o Killorf vai matar o Zobal mano. 800 de vida. Tem uma bomba level 8 ali. O Twips. 12 pontos de ação. 6 de movimento e 1 dream velho. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Pra tentar salvar o seu amigo Zobal. Eu sinceramente acho que não tem mais salvação mano. E vai dar Solary no final das contas mano. A Solary também né velho. No final os cara ganha. É inacreditável velho. Não dá pra entender mano. Botou o combo. Já combou o Astolfo. Não tirou PA. O Astolfo tá com 119 de esquiva né. Não vai tirar PA mesmo. E é isso mano. Nem conseguiu fazer muita coisa não. O Twips e aí morreu o Zobal. E eu acho que é GG na tela viu mano. 11 pontos de ação pro Astolfo. E eu acho que é GG na tela. Pode mandar o seu aí. Porque esse Zobal vai subir mano. O Zobal sobe. O Sackler não consegue matar o Steamer né mano. 2126 de escudo pro cara velho. Até parece que o time que tá de Steamer é o... O time que tá de Zobal parece que é o time da Solary. Porque o cara que tá mais escudado que o capeta na terra. Mas não matou hein mano. Curiosamente o Astolfo não matou o Zob velho. Só que ele prejudicou legal o Sackler ali né. Vamos ver. Eita joguinho estranho mano. Cara, eu se tiver condições troca jogar com o Eka aí cara. Troca com o Coke e bate lá no Steamer batendo no Batoscafro velho. Aí meteu o Biruta e vai bater tudo no Zob no Og. Não, bateu uma, trocou. Se puxou na torre e finalizou a torre. Bom, foi uma boa jogada né velho. Dentro dos limites possíveis. O Coke vai dar uma Siangal no Killorf, ok. Ele não tá usando Espírito Felino eu acho. Então não vai conseguir trocar aqui com o Dali. Foi ali por baixo, vai dar o Rugido Felino aqui. Mas, bom. Matou, matou, matou. Rugidão Felino matou o Zobal. E aí acho que é GG mano. Acho forte que é GG. Mas, vamos ver. E aí deu Solary hein mano. Ziquei forte a NG. Ah, NG muito forte. Mas foi um jogo legal. Um jogo muito disputado né mano. Um jogo muito estudado e muito disputado. O Robo vai fazer um Double Kill, se liga? Não vai mano. O Slidax vai botar... Pra começar ele vai botar uma perfuradora aqui ó. Tá ligado? Tipo nessa reta aqui pra própria perfuradora já botando as duas bombas. Ele vai botar uma perfuradora, evoluir, plimba, plimba e tá ligado? E escudo no Killorf. Pode confiar velho. Nunca errei essa play. Eu sou o coach inverso né Hulk? Tudo que o mago diz faz o contrário né Serra Aosso. Se ele não fizer o que eu falei ele é maluco. Nada, foi no Robo direto. E aí combou o Robo Large né mano. Matou... Ih! Ah, botou a perfuradora né velho. Claro que botou. Matou a melhor bomba do Fabio Gerardo Raul Blarderson. E aí acabou né mano. Ainda combou ele, tirou 2 PA do próprio Robo. E depois mais um, são 3 perdidos né velho. E aí o Twips fica triste né mano. Perdeu 3 PA no próprio combo enquanto não tirou nenhum do Astolfo né velho. A esquiva de PA é... Ela é ingrata né mano. 10 AP, 5 PMs do Twips travado na torre. GG na tela mano. Trocou na bomba. Vai querer ainda fazer uma graça, um abalo né mano. Mas muita resistência no Killar. Não vai morrer nunca. Comboou todo mundo mano. Que isso hein. Ousado. Comboou a equipe inteira. Quem joga agora é o Astolfo mano. 11 pontos de ação. 7 de movimento e 1 sonho. O Sackler tá né, a beira do precipício ali. É só chutar que ele cai. Mas os caras viraram no Robo mano. Querem saber de muita conversa não. Deixa o Sackler pra lá. Ué. Prêmio na caça em um. Gangrena no outro. 7 PA ainda. Correu lá. Ferocidade no... No Steamer. Vai trocar jogar com ele? Liberou e ok mano. Liberé. Liberé. Vez o Sackler. 13 pontos de ação e 5 de movimento velho. 2 mil e pouco de vida tem esse Steamer. Muita reza ao ar né. Não deve morrer nunca. E é isso. Vamos ver o que vai fazer o show. 3.700 a vida máxima do famigerado. Sackler. Se o Steamer morrer... Se o Steamer não morrer... É o win. O cara nem chegou. Vamos ver pô. Aguenta. Olha lá ó. O Eka vai dando os miayai pra cima do Sackler. O Zidak já mandou o well play. Já acabou né. O Zidak finaliza. GG na tela. Você que tá vendo pelo YouTube. Espero que tenha gostado. No confronto entre os mais veteranos da Liga Ouro. Contra os novatos da Liga Ouro. Deu pelo menos nesse primeiro confronto. Deu veteranos mano. Solary 1. Em Jainz Zero. Lembrando que hoje eles se enfrentam duas vezes. E nós provavelmente vamos acompanhar as duas partilhas. Se você gostou do vídeo não esquece de deixar o like. A Liga Ouro só está começando. E é isso mano. Espero que você tenha gostado. Eu acho que foi uma boa estreia hein galera. Uma boa estreia pras duas equipes né. Um jogo bem estudado. Eu diria que em alguns momentos a Solary não arriscou nem um pouquinho né. Mas assim como a Imperial a Solary não gosta muito de riscos. E venceu né. Gosta de vitórias né. A Solary gosta de vencer. E isso eles fazem com maestria. 1 a 0 Solary. E é isso. Se você gostou do vídeo deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Fui.